Olá meus amigos estamos de volta, queria deixar aqui um bocadinho de feedback sobre a tentativa do anúncio do anúncio da próxima liga, portanto ainda não sabemos bem qual será a data do anúncio da próxima liga, eles estão a apontar aqui para dia 19 mas não é certeza absoluta que a próxima liga seja no dia 19, portanto eles podem ainda atrasar mais uma semana, o lançamento da liga, mas eles estão a apontar para dia 19 de junho no PCI 24 na consola, o que quer dizer que o anúncio da próxima expansão será provavelmente para dia 2, eles estão aqui a apontar para dia 2 de junho, que é mais ou menos duas semanas de atraso do que normalmente acontece para o anúncio. A próxima expansão não sabemos nada, então sobre ela, só temos esta imagem que poderá ou não ter a B com a próxima expansão, eles dizem por causa destas horas todas do Covid tiveram bastante problemas de formas de trabalhar e também o próprio Path of Exile 2 foi adiado, eles já tinham falado isso anteriormente, provavelmente pelo menos uma semana, para a data que eles tinham planeado, mas aquilo que vocês podem retirar desta notícia é as últimas liga que vão tentar fazer uma espécie de mini-evento quando anunciarem a próxima liga, portanto se for no dia 2, no dia 2 vamos ter uma live do ZiggyD, portanto vamos ter todo aquele conteúdo que normalmente temos, os jornalistas que receberam a apresentação vão publicar nos seus sites, vão sair as notícias, o ZiggyD vai fazer, normalmente faz aqueles vídeos a comentar ali, só que desta vez vai fazer em live, vai mostrar o trailer em live e provavelmente vai estar a fazer perguntas, a responder, a fazer perguntas e respostas com o próprio Chris Wilson, portanto vamos ter aqui um evento na Twitch em que o anúncio vai estar a ser feito, a ser streamado, vai estar em live, o que é sempre engraçado do que ter coisas já secretadas, feitas anteriormente, é bom ver sempre as coisas em live, pode sempre acontecer coisas boas ou más, vamos ver, mas acaba sempre por juntar mais as pessoas, porque vamos estar todos colados na live do ZiggyD. Espero que estejam todos bem, de saúde, espero que quem está aí meio atrasado, vou pensar se conseguir ou não fazer o challenge da Liga Delirium, tem mais pelo menos 2 ou 3 semanas para jogar, o que é bom, se ainda tiverem a fazer os anúncios, para quem já saiu da Liga Delirium há bastante tempo, tem mais tempo para experimentar outros jogos, ok. E queria também aproveitar para vos falar um bocadinho sobre algo que alguns vocês podem não saber, mas se estão aqui a assistir este vídeo é porque seguem o canal, e eu gostaria muito que vocês fossem ver. Há cerca de um mês, pouco mais de um mês, no início da Liga Delirium eu fui entrevistado pela GGG, através da BEX, e depois a entrevista se tinha passado cerca de um mês no site brasileiro, na versão do site do Fórum Brasileiro. Então, o que eu vos tinha que pedir é que se vocês ainda não viram esta entrevista, passem lá e vou deixar aí na descrição, passem aos vossos amigos e deem um certo feedback. Porquê que eu vos estou a pedir isto? Primeiro porque acho que é um tipo de conteúdo interessante fazer estas entrevistas aqui aos criadores da comunidade, eu fui a primeira pessoa, ok. Eu espero que isto continue, mas para isso acontecer, a própria comunidade tem que mostrar que este tipo de conteúdo tem interesse. Então, a comunidade tem que ir lá e dar feedback. E uma das coisas que eu reparei é que tem havido pouco feedback. Provavelmente a entrevista saiu numa data em que o site tinha pouco movimento, a maior parte das pessoas não sabem nem do que isto aconteceu. E é bom vocês irem lá, verem a entrevista e acima de tudo darem feedback. Porque vocês podem ver que já passou bastante tempo e ainda vai na segunda página de comentários. Então, se vocês puderem ir lá, não só ler a entrevista, mas também aproveitar e dar um feedback. Um pequeno comentário, só para mostrar que passaram lá, que leram. para tentar dar uma imagem positiva para depois eles perceberem que vale a pena e que vale a pena também continuar esta iniciativa. E depois trazer outros criadores também aqui, dar uma certa publicidade para estes criadores, criadores mais pequenos ou mais recentes, que este apoio pode ajudar bastante. Portanto, vão lá, deem uma força, não custa nada, mostrem aos vossos amigos, passem na vossa comunidade. Porque é para esta iniciativa, eu gostava muito que esta iniciativa não se perdesse aqui pela minha entrevista, que continuasse com outros criadores. Mas nós temos que mostrar que temos interesse, ok? Portanto, passem aí, passem lá. Espero que estejam todos bem, que as coisas rapidamente voltem aqui à normalidade. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Fui!